Deus querido Pai, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade de ampliarmos o nosso entendimento sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião, portanto, transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Valéria Cristine. Vamos lá, Valéria. Boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E hoje, né? Vamos aí conversar um pouquinho. Fiquei pensando, porque é tanta coisa para a gente estudar na doutrina, tanta coisa que a nossa casa aqui sempre exorta muito e sempre exortou a importância do estudo, a importância do conhecimento, né? Então, fiquei pensando, né? Como é que a gente, que sempre a gente tem que refletir nisso, né? Como é que a doutrina espírita está mudando um pouco a nossa vida, né? O que é doutrina? O que é conhecer a doutrina, né? Porque cada um hoje aqui está vindo, né? Está deixando as suas atividades, está deixando o trabalho, ou está deixando a oportunidade de fazer em casa. Podia estar fazendo tanta coisa, né? E a gente escolhe estar aqui numa tarde, a gente escolhe estar aqui no domingo, a gente escolhe vir à noite para estudar. E para quê? Qual o objetivo disso, né? Porque a gente sabe que é muito bom, mas o que é a doutrina espírita? O que é esse conhecimento? O que é essa nossa escolha em estar aqui nesse momento, estudando, conhecendo, está ajudando na nossa transformação, né? Na nossa compreensão do mundo, né? Porque vamos ser honestos, meus irmãos. Não está fácil, não. A gente está aí num planeta, né? A gente sempre sabe que estamos encarnados num planeta de provas e expiações, né? Onde o mal ainda prevalece, onde os espíritos, né? Que somos nós aqui encarnados, ainda temos muitas dificuldades, ainda temos muitas limitações, né? Temos que trabalhar muito ainda orgulho, vaidade, egoísmo, né? Isso tudo ainda faz parte de nós, né? E não é em pouquinho grau, não, é em muito, né? Então, a gente sabe que a maioria de nós que está aqui encarnado nesse planeta tem muitas imperfeições, muito mais do que perfeições, né? E a gente está vendo isso, a gente está vendo esse momento, né? Agitado da nossa humanidade, a gente está vendo muitas dificuldades, muitas aflições, né? A gente está aí com guerras acontecendo, né? A gente está vendo uma aí, mas o Sandro, na última vez que esteve aqui, trouxe para a gente aí pela estatística, tem 28 guerras acontecendo no planeta, nesse momento, né? Irmãos sofrendo, passando por todas as dificuldades, um nível grande de ansiedade, de depressão, né? A gente pode ficar falando disso aqui, mas a gente tem que aproveitar esse conhecimento da doutrina espírita para trabalhar, né? A nossa fé, a nossa paciência, a nossa resignação, né? Porque se a gente se deixar levar, a gente adoece junto, né? A gente fica se sentindo mal, a gente fica achando que está tudo perdido, que Deus esqueceu a gente aqui e que a gente se vire aí por conta própria e não é nada disso, né? Não tem esquecimento, não tem acaso, é isso que eu quis falar. Lembrando, né? Que a gente ainda está no mês de outubro, que a gente teve agora no dia 3 de outubro, é a comemoração da data de nascimento de Allan Kardec, né? Que foi esse missionário, esse homem que esteve entre nós e que teve esse trabalho maravilhoso, né? De compilar, de organizar o ensino dos espíritos, né? É a terceira revelação de Deus para a humanidade. Porque quando a gente estuda a doutrina, tantas coisas se esclarecem para nós, tantas coisas fazem sentido, coisas que aparentemente são sim, porque as pessoas acham, né? Que a nossa centra é muito bom, sim, porque as pessoas acham, né? Que a nossa centra é muito bom, é muito legal, mas uma horinha que a gente está aqui falando, ou que vocês estão nos estampos, né? Não fazer parte da nossa vida, a gente não colocar isso aí em prática. Eu sei que é difícil, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Vir para cá, não fazer parte da nossa vida, a gente não fazer parte da nossa vida, a gente não colocar isso aí em prática. Eu sei que é difícil, é difícil. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Vir para cá, estar encarnado, não é fácil, não. A gente sabe que são muitas lutas, muitos desafios, e que a gente pode vencer. Claro que Deus não ia deixar a gente aqui largado. Não fazer parte da nossa vida, a gente 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 não colocar isso aí em prática. Fazer parte da nossa vida, a gente não colocar isso aí em prática. Eu sei que é difícil, é difícil. ninguém está dizendo que é fácil vir para cá, estar encarnado não é fácil não a gente sabe que são muitas lutas muitos desafios e que a gente pode vencer claro que Deus não ia deixar a gente aqui largado, claro que não então entender tudo isso é muito importante entender os princípios da doutrina espírita de vez em quando é bom a gente falar porque a gente às vezes esquece a existência de Deus mas que Deus é esse? fazer guerras em seu nome de você atacar o seu próximo achando que está representando ele isso é coisa da nossa inferioridade isso é a falta de conhecimento que a gente tem da nossa ignorância ainda de não conhecer as coisas, de não saber mas é um Deus justo é um Deus misericordioso não é um Deus misericordioso não é um Deus fazerem guerras em seu nome fazerem guerras em seu nome de você atacar o seu próximo achando que está representando ele isso é coisa da nossa inferioridade isso é a falta de conhecimento que a gente tem da nossa ignorância ainda de não conhecer as coisas de não saber mas é um Deus justo é um Deus misericordioso isso é coisa da nossa inferioridade isso é a falta de conhecimento que a gente tem da nossa ignorância ainda de não conhecer as coisas de não saber mas é um Deus justo é um Deus misericordioso não é um Deus das guerras não é um Deus que escolhe nada disso não é um Deus que castiga ninguém está aqui sendo castigado ninguém está aqui está sendo punido a gente tem que ampliar os nossos horizontes e entender além ponto princípio da doutrina a existência e a sobrevivência da alma nós somos espíritos somos espíritos numa experiência corpórea nós não somos um corpo não também precisamos entender somos um espírito que está evoluindo que está aprendendo e que está numa experiência corpórea momentânea importante como a gente vai ver aqui com uma finalidade ninguém está aqui jogado ninguém está aqui largado sem um objetivo não, não é assim outro princípio a pluralidade das existências o que é isso? é a reencarnação né nós vamos passar por essas experiências na matéria vamos estar habitando aqui um corpo físico muitas e muitas e muitas vezes pra quê? com o objetivo da gente evoluir ninguém está esquecido não a gente está tendo as oportunidades certas ou a gente acha que por exemplo os nossos irmãos que hoje estão lá na Palestina ou em Israel ou na África ou em tantos lugares aí que parecem ter sido esquecidos do mundo a gente acha o quê? que Deus não está não está olhando por eles que eles não são aí necessitados da misericórdia divina que eles estão esquecidos asal deles que encarnaram lá será que a gente pensa isso? ainda bem que não sou eu que estou lá né a gente tem esse tipo de pensamento como que a gente pode acreditar e entender um Deus justo vendo tudo isso parece uma contradição então com a reencarnação muitas coisas se explicam a gente entende o porquê da gente estar onde a gente precisa estar naquele momento qual é o nosso papel né outro princípio a pluralidade dos mundos habitados a Terra é um planetinho habitado é um grãozinho de areia né nós estamos numa imensidade do universo de planetas de galáxias e a gente acha que só a Terra é habitada a humanidade está toda aqui vou pegar o Luiz não está aí não mas eu gosto de vou pegar o globinho aqui né a gente acha que a humanidade toda que a criação de Deus está toda aqui ó o resto é só pra quem está aqui apreciar a gente acha que né criação as estrelas as galáxias é só pra gente apreciar e que não tem finalidade nenhuma a gente pode entender isso conceber isso uma inteligência suprema que criaria um único planeta pra gente habitar e o que que a gente anda fazendo com o planeta né cuidando muito mal muito mal né nós temos que prestar atenção porque quando a gente fala das futuras gerações quando a gente fala a gente tem que não pode esquecer que né cuidar do planeta ser sustentável não é só pras futuras gerações não podemos esquecer que nós vamos voltar pra cá porque muitas vezes nós vamos precisar ainda encarnar na terra ou em um outro planeta semelhante pra que? pra aprender pra evoluir pra progredir porque nós estamos progredindo e o planeta também está a gente a gente acha que é só esse só isso aqui só esses oito bilhões de serizinhos encarnados aqui são o supra-sumo da criação de Deus né isso é ter uma visão muito reduzida né e o outro princípio a comunicabilidade com os espíritos fundamental importante né porque nós aqui estamos encarnados mas em volta do nosso planeta terra também há uma população de espíritos desencarnados que estão nos influenciando e sofrendo a nossa influência e cuja convivência é constante é normal né e a gente acha ai Deus me livre eu acreditar em espírito Deus me livre eu ir no centro tem gente que não passa nem na calçada aqui né porque tem medo meus queridos isso é lei divina quem acredita ou não acredita quem sofre que acha que sofre ou não a influência dos espíritos tá sofrendo não é o fato de estudar de pesquisar ai eu tenho medo né a gente tá se aproximando agora do dia de finados né que se comemora o dia de finados as pessoas às vezes tem medo Deus me livre de fazer uma prece por um ente que já se foi né porque ele vai pode sei lá se eu fizer uma prece ele pode vir aqui pode vir aqui pra casa meus queridos eles convivem conosco sempre né essa convivência essa comunicação essa interferência né dos encarnados com os desencarnados ela sempre existiu né não é o fato da gente não acreditar não não vou falar nisso todos nós vamos sofrer influência espiritual né se nós estamos conduzindo bem a nossa vida os nossos pensamentos as nossas atitudes trabalhando as nossas emoções espíritos que tem a mesma sintonia vão se aproximar de nós e vão conviver conosco mas se nós estamos ainda muito renitentes muito teimosos né nos comprazendo ainda com os nossos vícios acomodados na nossa forma de ser quem quiser que me aceite né a gente tem essa arrogância não eu sou assim quem quiser conviver comigo vai me aceitar isso é de uma arrogância de um orgulho de uma falta de entendimento do que que a gente veio fazer aqui que é muito grande então se a gente ainda está também vão ter espíritos convivendo conosco nos influenciando nos incentivando né nas más tendências nos vícios isso é uma coisa natural né as pessoas acham que isso é o extraordinário não isso não existe eu não penso nisso eu não acredito nisso está tudo bem você está sofrendo a influência do mesmo jeito por isso que é importante a gente fazer essas reflexões e entender e sempre estar com esses princípios da doutrina na nossa cabeça porque aí a gente consegue entender a gente começa a esmiuçar tudo isso que está entendendo e as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido para nós né por isso a importância de estudar de conhecer e de entender né e aí nós vamos aqui estudar duas questõezinhas do livro dos espíritos justamente a pergunta que Kardec faz aos espíritos né está lá no capítulo segundo que trata da encarnação dos espíritos né e é no item finalidade da encarnação né como eu disse é um princípio se nós somos espíritos né que temos uma vida indestrutível se nós temos uma vida espiritual que não muda a única coisa que muda é que ora nós estamos encarnados seja aqui ou o outro planeta ou ora nós vamos estar sem um veículo físico sem o nosso corpo e vamos estar desencarnados mas nós estamos sempre vivos ninguém morre ninguém desaparece né nós temos uma vida espiritual que é indestrutível né então se a gente é espírito qual é a finalidade da gente vir pra cá por que que a gente tem que deixar o plano espiritual e encarnar na terra assumir um corpo físico assumir uma personalidade qual é a finalidade disso né é a pergunta que Kardec faz ó qual é opa qual é a finalidade da encarnação dos espíritos e os espíritos vão responder a ele Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição para uns é uma expiação para outros uma missão né então nós somos criados simples e ignorantes todos nós sem exceção nós vamos partir do mesmo ponto e o nosso objetivo quando nós fomos criados por Deus é atingirmos a perfeição mas como que a gente vai fazer isso como a gente sai desse estado de simplicidade de falta de conhecimento e chega a uma perfeição entendendo aqui que é uma perfeição relativa porque a perfeição absoluta só Deus a tem como é que a gente faz esse trajeto como é que é pra que é o que ele diz isso é imposto com o fim de levá-los à perfeição para uns é uma expiação para outros uma missão né e lógico que a gente aqui na terra quando a gente fala em expiação é outra coisa também que a gente tem que ressignificar quando a gente escuta né porque a gente fala expiação a expiação quando a gente escuta essa palavra ela nos traz uma sensação de castigo né de estar sendo punido de estar expiando mas essa expiação a gente tem que entender como uma oportunidade de reparação de educação né pra ser mais clara auto-educação e auto-reparação porque é pra isso que nós estamos aqui né pra gente fazer diferente pra gente refazer o que a gente ainda não fez direito pra gente aprender alguma coisa diferente então é pra gente se educar é pra gente evoluir ninguém tá encarnado aqui pra sofrer pra ser punido ser castigado não né é pra uma oportunidade de crescimento né e a gente vai crescer sim através das dores das aflições né a dor é o que muitas vezes nos impulsiona a buscar uma solução a buscar fazer diferente alguma coisa então a gente tem uma oportunidade muito valiosa por isso é importante a gente que fez essa escolha pela doutrina espírita se dedicar mesmo sabe a estudar a botar isso em prática porque a gente sabe que é um grande desafio né e para outros é uma missão quantos espíritos encarnam aqui né com a missão de nos auxiliar falamos de Allan Kardec agora há pouco né tantos espíritos que vem aqui que se doam que dão exemplo de amor de dedicação né seja em qualquer área das ciências das artes da medicina né tantos exemplos que a gente tem e esses espíritos já atingiram né um grau a mais de perfeição e podem aqui encarnar para nos ajudar né para dar aquela acelerada no nosso progresso né então uns em expiação outros em missão né mas para chegar a essa perfeição eles né os espíritos devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea nisto é que está a expiação isso é uma finalidade né da encarnação a encarnação tem ainda outra finalidade que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação olha a importância dessa outra finalidade aqui quantas vezes meus queridos a gente tá numa fase esquisita a gente não tá se sentindo muito bem e a gente começa a alimentar um pensamento doente de que a gente não serve pra nada de que a gente não tem utilidade o que eu faço não não agrega nada não acrescenta nada né quantas vezes a gente alimenta esse tipo de pensamento sobre nós mesmos e aí a gente lê isso aqui olha e aí a gente pensa gente tem uma importância o que eu faço né como eu penso como eu gerencio as minhas emoções como eu executo o meu trabalho seja ele qual for não tem um trabalho que é mais importante do que o outro não todos nós vivemos em sociedade nós precisamos uns dos outros cada um de nós tem habilidades diferentes né e nessa troca que a gente vai crescendo então ao mesmo tempo que a gente está tendo a oportunidade de evoluir a gente também está colaborando para a obra para a melhoria da nossa habitação aqui da nossa terra então o que cada um de nós faz é importante né quantas vezes a gente fica mal a gente se sensibiliza com a dor das pessoas e fala meu Deus o que eu posso fazer por essa pessoa e tem uma coisa tão simples tão simples que as vezes a gente não se liga que é uma prece nós sabemos a importância de uma prece né seja por nós mesmos pelo outro e se não sabemos devemos sempre ter isso né na nossa cabeça a prece né eu não posso pegar sair daqui pra lá onde está tendo conflito fazer alguma coisa mas eu posso estar vibrando eu posso estar orando por aqueles que estão no poder eu posso estar pedindo pra que o seu anjo da guarda o intua pra que ele não se deixe levar pelo orgulho pelo egoísmo né por ter guerra pra que? pra se apropriar de território que território? nós não somos daqui nós estamos aqui aqui e colar e brigamos por terra por espaços que não nos pertencem a gente não se dá conta disso né do quanto a gente é territorialista né e eu tô falando aqui de guerra mas eu tô falando até da gente né como a gente gosta de ter o nosso território dentro da nossa casa com a nossa vizinhança né e aí a gente vai só aumentando a gente tem essa esse apego de achar que a gente é daqui nós não somos daqui meus queridos nós estamos aqui com uma finalidade maravilhosa de evoluir e de contribuir e a gente pode contribuir né então é a prece quantas pessoas estão unidas nesse momento orando vamos nos juntar a elas e muitas vezes a gente se desliga disso e ainda fica alimentando né mídia imagem a gente tem que prestar atenção nessas coisas né porque quando a gente recebe uma mensagem no nosso celular a gente se horroriza não passe aquilo pra frente não delete aquilo mostre pras pessoas falarem eu não gosto disso eu tenho várias pessoas no meu contato eu nunca recebi uma mensagem dessa porque as pessoas que me conhecem sabem que eu não compartilho que eu não curto que eu não não boto isso pra frente porque a gente adoece porque a gente fica entra nessa energia nessa vibração pesada então a gente tem que se esforçar em fazer o contrário sabe é um esforço é porque a gente liga a televisão a internet a bombardeio e a gente de informação de notícias e a gente pela nossa própria saúde mental pela nossa própria sanidade tem que buscar entender isso de outra forma não é viver alienado mas não é alimentar essas coisas porque isso nos adoece adoece o nosso pensamento e muitas vezes nós estamos ansiosos estressados doentes fisicamente e não sabemos por que né porque a gente ó não muda o pensamento a gente não vigia o que que a gente assiste o que que a gente lê o que que a gente compartilha nós temos que estar atentos a isso ah mas todo mundo faz problema de todo mundo né a gente tem que parar pra pensar isso que a doutrina espírita faz por nós é isso que ela oferece a gente poder pensar a gente poder ter autonomia espiritual a gente concordar com isso aqui a gente não concordar com nada disso né nós somos livres nós temos o nosso livre-arbítrio então a gente tem que agir de acordo com isso né então é uma finalidade importante nós não estamos aqui ao acaso né a encarnação né como eu disse tem ainda outra finalidade que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação é para executá-la que ele toma um aparelho olha como eles falam do nosso corpo né toma um aparelho em cada mundo em harmonia com a matéria essencial do mesmo a fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus e dessa maneira concorrendo para a obra geral também progredir tem uma finalidade dupla ao mesmo tempo que a gente está aqui se exercitando se melhorando avançando em inteligência e moralidade a gente também está ajudando o progresso do planeta olha só poderia vir de uma inteligência suprema né que é Deus que a finalidade duplamente a gente está se aperfeiçoando ainda ajudando o planeta ajudando o nosso próximo olha que finalidade nobre né e aí vem um comentário de Kardec maravilhoso a ação dos seres corpóreos é necessária a marcha do universo mas Deus na sua sabedoria quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir e de se aproximarem dele é assim que por uma lei admirável de sua providência tudo se encadeia tudo é solidário na natureza né tudo tem uma razão de ser tudo nada escapa a essa lei né e aí tem uma outra questãozinha aqui que é a questão 196 que está lá ó Kardec faz outra pergunta aos espíritos só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corpórea segue-se que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador pelo qual devem passar os seres do mundo espírita para chegarem à perfeição olha a pergunta de Kardec né e os espíritos responde sim é bem isso eles melhoram através dessas provas evitando mal e praticando bem mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem um tempo mais ou menos longo e segundo os seus esforços o alvo para o qual se dirigem então é exatamente isso né essas encarnações essas vindas do plano espiritual para cá para a terra ou para outro planeta tem um objetivo a medida que a gente vai encarnando a gente vai melhorando a gente vai evoluindo a gente vai desenvolvendo o nosso livre-arbítrio porque nós não temos um livre-arbítrio total não o nosso livre-arbítrio ele é relativo ao nosso nível de entendimento ao nosso nível de moralidade né a gente já pode sair fazendo o que a gente quer tem regras tem leis né e muitas vezes quando a gente faz o que não deve quem sofre as consequências somos nós mesmos né porque é a lei da ação e reação né através do nosso pensamento por isso é importante a gente prestar atenção com o que a gente está alimentando né o que para onde nós estamos conduzindo as nossas escolhas né em tudo que eu já falei aqui porque a gente cria ao nosso redor uma atmosfera fluídica e quem determina a qualidade dessa atmosfera os nossos pensamentos os nossos sentimentos né a gente cria uma energia um campo energético em torno de nós e que atrai os semelhantes encarnados ou desencarnados né então é bom a gente entender isso e a gente está aqui para isso para ir se livrando pouco a pouco dessas imperfeições né dessas desses orgulhos que a gente tem né a gente tem muito orgulho gente a gente né acha que a gente sempre tem razão a nossa maneira de pensar é sempre a certa né a gente tem dificuldade de respeitar o outro a gente é tão territorialista né a gente defende as nossas ideias com unhas e dentes e ai daquele que discordar né né então é é um desafio meus queridos não é fácil não ninguém está dizendo que é fácil mas a gente ter consciência disso é importante né saber que a minha escolha pela doutrina espírita pode me ajudar mas vai depender de mim né depende de cada um de nós porque a gente pode falar a gente pode auxiliar mas a gente não vai mudar ninguém né e a gente sabe certinho o que o outro tem que fazer para mudar né é de uma é de uma clarevidência às vezes que a gente tem com a vida do outro ai fulano tinha que fazer aquilo fulano tinha que fazer aquilo ciclano tinha que agir daquele jeito cada um sabe de si gente a gente não sabe cada um de nós está num nível diferente de evolução de entendimento né então assim escuta o outro né troca uma ideia não eu penso dessa forma eu penso dessa mas a decisão final é sempre da pessoa né é igual a gente quando tem que tomar uma decisão às vezes a gente pergunta a tantas pessoas né falando o que que você acha né você vai ouvir aquelas informações mas no final das contas quem vai escolher é você né você que tem o livre-arbítrio né então a gente vai aí nessa caminhada melhorando trabalhando esse nosso orgulho aí que ainda é muito grande né mas aí a gente vai passar agora para o evangelho e lógico o evangelho é lindo é belíssimo mas tem um capítulo dentro do evangelho que eu recomendo né que todo mundo que tem o evangelho que é um livro que a gente tem que fazer uma leitura diária né quando se sentir muito sabe triste muito amargurado sabe quando a gente está aquele dia bem aperreadinho como dizem os nossos irmãos nordestinos pinha perreadinho sabe a gente pegar e ler é esse capítulo aqui quinto bem aventurados os aflitos né quem de nós não é aflito quem de nós não passa por situações que trazem dor aflição todos nós então a gente lê e dá um refrigério sabe dá uma força uma coragem porque a gente precisa gente né em momentos como esse que nós estamos passando de mudanças muito rápidas né a gente às vezes fica perdido a gente fica se sentindo desorientado achando que nada tem mais jeito e aí a gente pegar esse livro ler uma passagem né desse capítulo belíssimo e entender o que que Jesus quis falar com isso bem aventurados os aflitos como eu posso ser bem aventurada como eu posso estar sofrendo vendo a humanidade aí vários irmãos passando por tantas coisas difíceis como é que eu posso o que que Jesus quis falar com isso como que eu vou ser bem aventurada sofrendo né sendo aflita o que que é isso como assim né e aí a gente precisa entender né e aí o primeiro itemzinho desse capítulo tá lá justiça das aflições né vamos entender bem isso aqui olha só segundo somente na vida futura podem efetivar essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra né e vida futura aqui é a vida espiritual porque é a nossa vida de origem como eu disse nós não somos daqui nós estamos aqui isso aqui não é a nossa casa isso aqui não é a nossa pátria não nós estamos aqui com um objetivo muito claro que a gente já viu aqui né então a vida futura que é a vida espiritual foi onde Jesus baseou todo o seu ensino Jesus quando quando teve aqui né o capítulo que fala das bem-aventuranças tudo o que ele estava falando era para nos sustentar a fé a coragem não para a vida que desaparece não para a vida da matéria mas para a vida do espírito para a vida espiritual que é a vida eterna né que a gente tem então somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra sem a certeza do futuro essas máximas seriam um contrassenso mais ainda seria um engodo né um engano mesmo com essa certeza dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz é dizem para se ter maior mérito mas então pergunta-se por que sofrem uns mais do que os outros por que nascem uns na miséria e outros na opulência sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições meus queridos o mundo é um mundo de contrastes né maus e bons convivendo uns com né nesse nosso planeta a minoria detém a maioria das riquezas por que isso né por que uns nada conseguem ao passo que o outro tudo parece sorrir né a gente tem hora que a gente se acha assim meu deus tudo na minha vida é enrolado nada vai pra frente a vida do outro é uma beleza tudo certinho meus queridos né eu sempre falo isso vida real não é vida de rede social né porque a gente olha lá às vezes em rede social todo mundo bem tudo muito bom eu brinco né que a família margarina às vezes você olha lá todo mundo bem né aquela coisa igual comercial de margarina mas não é bem assim não meus queridos aquilo ali é o palco né é que nem você ir num show numa peça de teatro quando você vê aquilo ali no palco tá tudo bem mas e os bastidores você sabe realmente o que aquela pessoa tá passando qual o problema daquela família quais são as dores que cada um passa a gente não sabe e às vezes a gente se compara com o outro mas não sabe a dor do outro cada um é de uma maneira cada um vê diferente né todavia o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude e que os homens virtuosos sofram o lado dos maus que prosperam né a gente olha às vezes meu Deus o mal só aumenta né evoluindo aonde a gente está evoluindo progresso que progresso é esse que às vezes a gente se pergunta é isso não é a fé no futuro pode consolar e infundir paciência mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus né diante disso tudo que a gente vê parece que desmente parece que a gente está falando de uma outra coisa né e aí continuemos ó entretanto desde que admita a existência de Deus ninguém o pode conceber sem o infinito das perfeições é o primeiro princípio da doutrina a existência de Deus infinitamente a gente não consegue nem entender que palavra é essa a gente não consegue nem abarcar infinitamente justo e bom infinitamente misericordioso né então ele é infinito nas perfeições ele necessariamente tem o poder toda a justiça toda a bondade sem o que não seria Deus se é soberanamente bom e justo não pode agir caprichosamente ou nem com parcialidade né como eu disse ele não tem um povo escolhido ele não tem alguém escolhido não todos nós somos espíritos que são a sua criação nós somos as suas criaturas nós fomos criadas por Deus nós fomos criados por Deus então tem que ter uma explicação né ele não vai agir ele não prefere um ao outro não essa coisa de preferência de tomar partido de território isso é consequência da nossa inferioridade meus queridos da nossa dificuldade de entender né deriva disso logo as vicissitudes da vida derivam de uma causa e pois que Deus é justo justa há de ser essa causa isso que de cada um deve bem compenetrarse por meio dos ensinos de Jesus Deus pôs os homens na direção dessa causa e hoje julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la lhes revela completamente aludida causa por meio do espiritismo isto é pela palavra dos espíritos né todo efeito tem uma causa né todo efeito tem uma causa né então a gente passa a compreender que peraí não é como a gente compreende não a doutrina já veio nos ajudar veio veio trabalhar para que a gente entenda isso né de uma forma um pouquinho diferente e aí a gente vai entender e aí continuando aqui foi até o tema da última da palestra que eu fiz no começo do mês aqui no domingo no dia 3 de outubro quem quiser pode ver lá que aí eu falei das causas atuais das aflições aí vai desenrolar aqui no evangelho as causas atuais das aflições as causas anteriores e aí a gente vai compreendendo né o porquê das coisas não tem injustiça nós é que estamos aprendendo a conhecer as leis de Deus a colocá-las em prática né só que isso é devagar isso é progressivo né e aí tem uma outra passagem aqui dentro do capítulo terceiro do evangelho onde o título é há muitas moradas né na casa de meu pai é outro capítulo aqui do evangelho segundo o espiritismo em que os espíritos vêm nos falar sobre a destinação da terra né qual é a destinação desse planeta maravilhoso que a gente vive exuberante belíssimo que nos dá recursos maravilhosos né qual é a destinação da terra né do nosso planeta então é destinação da terra causa das misérias humanas muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras tantas misérias e enfermidades de toda a natureza e daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que emitem e lhes dá uma falsa ideia do conjunto deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda mas apenas uma pequena fração da humanidade toda deve-se considerar que na terra não está a humanidade toda mas apenas uma pequena fração da humanidade com efeito a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo ora que é a população da terra em face da população total desses mundos muito menos que de uma aldeia olha como os espíritos falam né muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império a situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam quem habita esta beleza somos nós nós é que habitamos então se a gente acha que é violento se a gente acha que é cheio de problema esses problemas também estão dentro de nós porque a gente acha que é absurdo o outro agir dessa forma como você está agindo o que você faz de diferente né estudar é bom compreender bom é bom mas ó e o trabalho e a mão na massa né a gente quer paz quer tudo de bom mas a gente espera sentadinho que tudo venha de fora pra dentro que as coisas aconteçam como por um milagre que Deus chegue aqui vamos parar com isso vamos parar com essa brigaiada toda com essa confusão não funciona assim meus queridos né por isso é importante estudar a doutrina espírita e começar a mudar o que que eu posso mudar como eu posso ser menos arrogante como eu posso ser menos vaidoso como eu posso ser menos territorialista como eu posso ser menos vaidoso e achar que a minha opinião é a melhor é isso que é o nosso papel essa é a nossa finalidade né e claro que de acordo com a nossa mudança pessoal tudo o nosso entorno vai mudando né porque a gente quer muita mudança dos outros a gente quer que todo mundo nos compreenda que todo todo mundo nos ame nos aceite como nós somos mas nós amamos e aceitamos as outras pessoas como elas são com as suas deficiências com as suas limitações então são duas regras diferentes né então é isso a terra está assim essa natureza dela nesse momento ela é ainda um planeta de provas e expiações onde o mal prevalece porque o mal ainda prevalece dentro de cada um de nós olha o trabalho que a gente tem de entender isso de despertar a nossa consciência de buscar ali no nosso dia a dia mesmo que de pouquinho em pouquinho fazer diferente né colaborar tantas formas a gente tem de ajudar as pessoas né ser mais paciente com aquela pessoa difícil dentro da nossa casa né ser tolerante né são desafios grandes mas todos são importantes né então a gente vê a destinação da terra porque é a natureza de nós que estamos aqui todas as nossas inferioridades somadas vão dar uma inferioridade que a gente vê que ainda prevalece mas à medida que a gente for evoluindo que a gente for melhorando que a gente desencarnar e que a gente voltar e que outros vão chegando e daqui já vão para outros planetas e é e o progresso vai se fazendo infinitamente a gente a gente vai melhorar vai chegar um momento que a terra só vai comportar espíritos que já tem um entendimento diferente e aqueles espíritos que aqui estão que são refratários que tem dificuldade de evoluir que ainda querem o mal que se comprasem com isso não cabe mais eles vão ter que encarnar em outros planetas inferiores à terra porque se a gente acha que a coisa que está feia tem planeta pior nós já passamos por planetas primitivos onde o instinto prevalecia muito mais forte sem desenvolvimento estamos aqui vamos para planetas melhores coisa boa a gente consegue nem imaginar o que é que seja um planeta minha gente a gente fica assim meu Deus onde só age o bem onde ninguém quer ter vantagem sobre ninguém onde o que é da natureza é de todo mundo olha que beleza existe existe nós vamos para lá vamos quando? quando a gente merecer quando a gente estiver melhor quando a gente estiver melhor quando a gente estiver se depurado dessas imperfeições que a gente ainda tem então isso traz consolo isso traz esperança ninguém está abandonado ninguém está sofrendo não tem um porquê né meus queridos só a gente pensar um pouquinho né aonde foi que Jesus que foi o espírito mais puro que aqui já esteve encarnou onde ele encarnou onde ele encarnou lá naquela região lá para implantar o cristianismo que é para toda a humanidade e aí a gente vê como a gente ainda tem dificuldade quantos anos Jesus já esteve aqui na terra mais de dois mil anos e olha como a gente tem dificuldade olha como a gente ainda alimenta olho por olho dente por dente olha como a gente ainda quer isso quando alguém faz alguma coisa que a gente não gosta a gente quer se vingar olho por olho dente por dente olha como que nós estamos ainda moralmente né nós já evoluímos né claro a gente fala das guerras a humanidade sempre teve guerras sempre teve disputas né porque isso ainda é uma coisa que acontece por causa da inferioridade de nós que estamos aqui encarnados né ele veio trouxe e continua aquela disputa aquela briga né eu que tenho que ter razão e aí entra questões políticas entra questões religiosas as guerras lembra do Zé Manel quando falava Ângela que as guerras santas guerra santa preste atenção no tempo o Zé Manel falava muito isso guerra como é que pode isso e você vai ver isso um querendo impor a maneira de crer tem que ser do meu jeito meus queridos a gente precisa acordar e olha que maravilha a gente tem isso aqui para estudar a gente tem isso aqui para trazer um pouco de paz para o nosso coração que conhecimento maravilhoso que a gente tem né para se transformar isso aqui é um recurso maravilhoso né é um instrumento de estudo de conhecimento para a gente se transformar e a gente se transforma assim né pode ser um pouquinho pode ser uma coisinha pouca mas pô já é muito em quantas em quantas encarnações a gente está aí né com dificuldades e as vezes a gente está diante da oportunidade de fazer diferente né sendo desativado sendo né atiçado as vezes sendo ali nossa está doendo está aflitivo não estou gostando disso porque é ali que as vezes está a grande chance para você fazer diferente e a gente né tem dificuldade as vezes de agir né então isso é importante para a gente entender essas coisas né faz sentido quando a gente começa a estudar e ver que as coisas não estão né perdidas que tudo tem um objetivo né a gente está quase terminando aqui deixa eu ver aqui um trechinho aqui vamos lá alguns trechinhos do capítulo 5 ó assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da terra como mundo expiatório as anomalias que apresenta a distribuição da aventura e da desventura entre os bons e os maus neste planeta semelhante anomalia contudo só existe na aparência porque considerada tão somente do ponto de vista da vida da vida presente aquele que se elevar pelo pensamento de maneira a apreender toda uma série de existências verá que a cada um é atribuído a parte que lhe compete sem prejuízo da que lhe tocará no mundo dos espíritos e verá que a justiça de Deus nunca se interrompe né é a aparente injustiça aparente causa aparente desordem ela não existe é porque nós não temos a capacidade de enxergar o todo nós temos uma visão limitada quando nós estamos no plano espiritual e que a gente escolhe né quais são as nossas atividades a família que a gente vai encarnar a gente tem uma visão ampla né a gente escolhe baseado nas nossas existências anteriores a gente escolhe querendo fazer direito a gente escolhe querendo acertar ninguém quer vir pra cá né vai fazer um plano reencarnatório pra chegar né isso é muito difícil mas vamos tentar vamos tentar vamos lá fazer um plano mas quando a gente chega aqui na matéria quando a gente tá aqui encarnadinho no corpo físico a matéria exerce uma influência muito grande sobre nós e muitas né daquelas coisas que a gente escolheu que a gente se propôs a fazer tem hora que a gente dá umas vaciladas que a gente não faz porque a gente chega aqui primeiro ai mas eu só tô com tanto problema a gente tem tanta dificuldade às vezes de aceitar não é possível que eu fui escolher uma coisa dessa onde que eu estava com a cabeça né de encarnar nesta família de ter convívio com essas pessoas onde que eu estava com a cabeça queridos a gente estava primeiro no plano espiritual né onde a nossa visão ela é diferente ela é ampla né e a gente vem pra cá pra ser ajudada a gente tem aqui pessoas espíritos que nos ajudam né e que às vezes naquele momento de dor de dificuldade com a gente ou com uma pessoa são aqueles avisos ou aquelas sabe aqueles sacodezinhos que a gente leva assim da vida pra ver se a gente acorda sabe nosso anjo da guarda ele é o filhinho vai você escolheu isso aqui vê se faz diferente né para de reclamar porque a gente reclama demais né a gente reclama muito ah se eu tô assim eu queria tá assado eu queria né tá igual fulano meus queridos vamos prestar atenção em nós né em nós as escolhas são nossas o compromisso é nosso quem tem que trabalhar o livre-arbítrio somos nós né então vamos aproveitar e na hora que a gente não entender o porquê de uma situação na nossa vida não vamos nos vitimizar porque comigo ó céus ó azar a gente faz isso mas é parar com humildade sabe fazer uma prece pro nosso anjo da guarda meu amigo o que é que eu tenho que aprender aqui eu não tô entendendo pra que isso na minha vida essa é a pergunta o que eu tenho que melhorar na minha vida como eu tenho que conduzir os meus pensamentos né o que que eu tenho que fazer pra melhorar o que que isso quer trazer que ensinamento é esse né que a gente sempre acha que é o outro que tem que aprender a gente sabe tudo é pra gente mesmo aprender né pra gente se ligar nisso então é com humildade falar olha eu não sei o que fazer eu preciso de ajuda né como eu disse é prece Deus sabe meus queridos que a tarefa é grande e ele não vacilou em nenhum momento você acha que ele ia vacilar nesse momento de designar um espírito pra nos auxiliar não cada um de nós tem um anjo da guarda cada um de nós tem um espírito protetor que nos conduz que nos auxilia vamos nos conectar com ele vamos estar abertos né quantas vezes ele tá gritando no nosso ouvido ou tá lá com uma plaquinha assim filha olha tô te mostrando isso você sonha com uma coisa alguém vem e fala alguma coisa pra você mas a gente não quer porque ah não tem que ser do meu jeito tem que ser como eu quero na hora que eu quero da maneira como eu quero né nós agimos como crianças somos espíritos rebeldes né olha o nosso comportamento então a gente estudar tudo isso aproveitar essa oportunidade aproveitar esse conhecimento espírita sabe realmente querer estudar conhecer e duvidar e estudar e perguntar isso é o que faz a gente compreender e o que vai fazendo a gente avançar né a cada existência a cada momento né então que eu possa o meu objetivo era esse era né trazer essa reflexão pra que a gente saísse daqui né com as nossas mentes com os nossos corações mais tranquilos mais aquietados né sabendo que tudo é perfeito né que Deus está aí no comando de tudo né e todas essas coisas que a gente vê não são injustiças né somos nós evoluindo aprimorando pra que quando a gente voltar ou encarnar outras vezes a gente faça de forma melhor né então que a gente retorne aos nossos lares as nossas atividades em paz sabe levando dentro do coração da gente que está tudo caminhando e que essa mudança é necessária tá bom boa tarde a todos e até a próxima a gente a gente Obrigado.